Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer discursou hoje na sessão plenária do Fórum Mundial Econômico. O encontro realizado em Davos, na Suíça, reúne as principais lideranças do mundo político e empresarial. Em sua fala, o presidente falou sobre as reformas que estão mudando o Brasil e garantindo o crescimento econômico do país. Ele também garantiu a transparência das investigações brasileiras. Foi um discurso de cerca de 20 minutos no auditório principal do Fórum Econômico Mundial. Há uma plateia de centenas de grandes empresários e investidores internacionais. O presidente Michel Temer disse que o Brasil está de volta, retomou o crescimento e se tornou mais eficiente. Destacou a recuperação de indicadores econômicos, a queda do desemprego e a agenda de reformas em curso no país. O presidente Michel Temer falou ainda sobre as concessões de serviços públicos e privatizações que estão sendo feitas com um modelo mais seguro e estável. Segundo ele, neste ano serão concedidos 75 projetos à iniciativa privada em várias áreas. O presidente convidou o público internacional a investir no Brasil. O Brasil está de volta e convidamos, por isso mesmo, todos a fazer parte deste momento de nossa história. Invistam no Brasil, não se arrependerão. O presidente reforçou o empenho para aprovar a reforma da Previdência e disse que até o fim do ano o governo pretende promover uma simplificação do sistema tributário. Consertar a Previdência Social, tarefa para a qual nós estamos muito empenhados. E cada vez mais o povo brasileiro percebe que o sistema atual é justo, injusto e insustentável. Portanto, nós vamos batalhar dia e noite pelo voto no Congresso Nacional para aprovar a proposta que ali está. E devo até dizer, já concluindo, que a nossa agenda não se esgota na Previdência. Até o final do ano, também queremos promover a simplificação de nosso sistema tributário. O fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, que conduziu a sessão, destacou a complexidade das reformas que estão sendo conduzidas em diversas áreas. Ele conversou com o presidente brasileiro após o discurso e fez algumas perguntas sobre a atual situação do Brasil. Um dos temas foi corrupção. Michel Temer garantiu que todas as instituições estão funcionando e as irregularidades sendo investigadas. Nós temos instituições funcionando com toda tranquilidade, veja que o judiciário julga com toda isenção, com toda tranquilidade, aplicando naturalmente o direito e quando há penalidades, as penalidades são cumpridas. Depois, o presidente Temer falou com a imprensa sobre a recepção ao seu discurso, como o elogio que recebeu do economista Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial. O professor Klaus Schwab fez um elogio extraordinário para o Brasil. E eu senti muita atenção da plateia de quem estava assistindo. Eu senti que o Brasil de volta agrada os investidores. Ainda pela manhã, Michel Temer participou de reuniões bilaterais. Ele se encontrou com o primeiro-ministro do Líbano e com o presidente de Angola. Temer também recebeu o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico da OCDE. Na saída, o secretário-geral disse que a comunidade internacional tem expectativas positivas em relação ao Brasil. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, lançou nesta manhã o programa Cuidados Farmacêuticos no Sistema Único de Saúde, voltado ao uso racional de medicamentos. O programa amplia a atuação do farmacêutico e a oferta de medicamentos no SUS. Pacientes com hepatite e artrite reumatoide serão os primeiros a receber orientação sobre o uso racional dos remédios. O projeto piloto começa por São Paulo, Bahia e Distrito Federal. Outra novidade é a inclusão do Código de Identificação para Farmacêuticos no SUS. A partir de fevereiro, será possível identificar se o paciente atendido recebeu orientações sobre como guardar e ingerir os remédios. O ministro da Saúde destacou que o programa gera atendimento mais humanizado e economia de recursos. Nós, em compra de medicamentos, economizamos 4 bilhões de reais desde que assumiu o ministério. Então, nós temos um esforço de ampliação de acesso, porque todo esse recurso foi reinvestido em mais acesso e algumas inovações, como a hepatite C, que nós vamos agora para a erradicação, para o plano de erradicação da hepatite C, pagando pela cura e não pelo medicamento. Sabe aquele monte de moedas que ficam guardadas em casa, em gavetas ou em cofrinhos? Pois é, esse hábito do brasileiro é chamado pelo Banco Central de Entesouramento e pode prejudicar a economia, gerando a falta de troco. Por isso, a ideia é conscientizar a população a não deixar esse tesouro guardado em casa. Juntar moedas faz parte da vida de Santiago. Ele se lembra de ter um cofrinho já na infância. Adulto, a brincadeira virou hábito. Ele guarda e, quando tem um número significativo de moedas, procura um lugar para trocar. Para ele, a economia vale a pena. Eu espero juntar uma quantia. É até uma forma de você poupar dinheiro de uma forma diferente, mais simples, vamos dizer assim. São as moedas que você nem aproveita, no final das contas. E elas vão virando um dinheiro bom. Elas acabam virando 100, 200, 300, até 400 reais eu já consegui. Vale a pena porque você tem tanta moeda espalhada pela casa que você nem lembra que elas existem. Mas elas não fazem nenhum valor se elas ficarem separadas. Quando você junta todas e você faz isso todos os dias, elas valem muito o empenho. Mas guardar moedas por longos períodos pode prejudicar a economia. Segundo o Banco Central, desde o início do Plano Real, em 1994, foram emitidas quase 25 bilhões de moedas. Mas cerca de 35% delas, ou 1 bilhão e 400 mil reais, estão fora de circulação, guardadas em cofrinhos ou esquecidas em gavetas. Isso acaba gerando dificuldade de troco no comércio e gasto público para produzir novas peças. Principalmente no interior, a gente vê pelas reclamações que chega ao Banco Central, quantas, como falta essa falta de moeda afeta a vida das pessoas. O comércio em geral, as pessoas se sentem muito à falta desse numerário, desse dinheiro, das moedas sem circulação. O meio ambiente também agradece a maior circulação de moedas. A fabricação de novas peças implica em consumo de energia e de minérios. Em 2017, foram produzidas 670 milhões de moedas. Para este ano, a previsão é que outras 423 milhões sejam fabricadas. Este ano, nós estamos previstos a gente gastar 130 milhões de reais só com a fabricação de moedas. Com certeza, 130 milhões poderia ter uma destinação até mais social e não para fazer dinheiro para atender toda essa demanda. Há dois anos, essa rede de supermercados aqui do Distrito Federal realiza uma campanha que incentiva a circulação de moedas. Com isso, são aproximadamente 30 operações de troca por dia, o que representa mais de 4.500 reais. Dinheiro esse que tem ajudado a resolver o problema da falta de troco. Começamos a sentir a dificuldade de moedas e o nosso financeiro resolveu criar essa campanha de cliente que trouxesse moedas acima de 150 reais e ganhava caixa de chocolate. E tem gerado resultado? Com certeza. Isso tem, inclusive, minimizado grande parte dos nossos problemas. Hoje, nós achamos que a nossa principal fonte de moeda na loja é a moeda trazida por essa demanda. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Uma depuis neverosa, que no endem einelo eu. masão e a TV do Governo Federal. Uma com a e a TV do Filho Federal. Uma coisa diferente. Uma coisa mais diferente.